Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Anato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, seguinte, hoje a gente retornou aqui pra caverna do Corpo Seco. Pra quem não conhece essa lenda, pelo amor de Deus, eu acho que é uma das lendas mais famosas no Brasil, mais faladas. E hoje, rapaziada, a gente vai usar a nossa nova tecnologia, mano, nosso robô de última geração nessa grande lenda, tá ligado? O que esse robô faz, galera? Esse robô, ele entra em qualquer canto, qualquer buraco e, mano, combina muito pra onde a gente vai hoje. Hoje, a gente simplesmente vai adentrar dentro da caverna do Corpo Seco, galera. Tipo assim, mano, lá é muito perigoso, eu vou dar uma rápida resumida na lenda. Pra quem não conhece o Corpo Seco, galera, era um homem maldoso que batia muito na sua mãe, tá ligado? Ele era muito maldoso mesmo. Galera, é uma lenda tão antiga, tão antiga, que você pode perguntar pros seus pais, pra sua avó, que eles vão saber contar pra vocês sobre essa lenda. E, mano, quando ele morreu, nem o céu, nem mesmo o inferno aceitou a alma dele. Então, ele foi expelido pra fora da Terra. O corpo dele tudo secou, tá ligado? Mano, tipo, mano, o corpo dele entrou em todo estado de decomposição, mano, todo podre. Porém, a alma dele retornou para o corpo, porque nem o céu, nem o inferno aceita ele. Ou seja, até hoje ele vaga pelos lugares. E, mano, aqui na minha região, essa mata aqui é famosíssima por ser a mata do Corpo Seco. E ainda pior, mano, não adianta a gente só estar na mata do Corpo Seco. A gente vai na caverna onde disseram ter encontrado o Corpo Seco, tá ligado? Se quer, tipo, a toca do Corpo Seco é lá. É onde a gente vai levar esse mega robô, tá ligado? Mano, mais uma vez, a gente vai vir aqui. Voltando, velho. Porém, com tecnologia hoje, né, mano? É, hoje, tipo, se for correr algum risco, vai ser menos, né, porque vai estar um robô lá. A gente vai pôr a gente em disco, igual da outra vez que a gente veio, mano. Mano, a gente está realmente colocando o robô em prática, tá ligado? Até daqui uns dias ele vai se tornar normal nos Caçadores de Lenda. Porque, mano, a gente está realmente testando ele tudo que é ambiente. Léo, mais uma vez aqui. Mais uma vez, voltamos. É uma lenda pesada, eu acho que é uma lenda muito pesada. Mais pesada do canal. É. E eu acho que o robô, por ele ser pequeno e mais rápido, ele consegue captar mais coisas. Lembra na última lenda que usamos o robô? É. A gente não viu e o robô captou, mano. Sim. Miguel, primeira vez o Miguel aqui nessa lenda. O Miguel disse que tem muito medo do corpo seco. Eu já ouvi falar desse negócio aí, velho. Minha avó falava pra mim dessas coisas e tal. E eu estou escutando um barulho estranho aqui. Tem, mano. Eu estou muito cabreiro, mano, de verdade. Eu já acho que a gente vai acordar alguma coisa que está adormecida. Porque faz tempo que a gente não vem aqui, Renato. Faz muito tempo, mano. Nossa, mano. Faz quase um ano. Sabe quando você tem um leão que está dormindo e você vai lá cutucar o bagulho? É, mano. É isso aí, mano. A gente está vindo com o salto e o peixe dentro da casa dele. Mano, mas a gente está com o robô hoje, mano. Ah, Renato. Mas, mano, você está ligado como que funciona aqui, né? Sim, mano. E aqui já é tipo a entrada da caverna. A caverna fica lá no fundão, fica uns 30 metros pra frente. Aqui nem o Miguel falou. A gente realmente está ouvindo barulho. Eu realmente... Eu o tempo todo estou parando a gravação, tá ligado? Porque, mano, a gente está ouvindo uns barulhos na mata, tipo... É tipo um gemido, né, mano? Um gemido de dor. Não de pessoa, mas não de pessoa. Tipo, de animal, tá ligado? E muito estranho porque aqui não tem nenhum animal perto. Então, rapaziada, já vou pedindo pra vocês deixarem muito like, mano. Mano, pra fortalecer a gente. A gente veio acampar aqui perto e a gente sabia que existe essa caverna há muitos anos. É uma lenda bem famosa aqui na região. E, mano, não vou mentir. Estou com medo. A gente podia estar lá quentinho na nossa fogueira, churrasqueando. Mas a gente veio aqui por causa da dor. Então, deixa muito like, mano. Boa sorte pra todo mundo. Boa sorte. Que não é uma lenda qualquer, galera. É uma lenda, mano... Envolve bagulho antigo. Mano, eu estou cagando de medo, sinceramente. Porque, mano, se trata, tipo... Mano, é realmente tipo um... Um ser que, mano, é muito antigo. E parece que, pelas lendas, sabe? Que não existe só um corpo seco. O corpo seco, na verdade, é uma maldição que pode pegar em qualquer pessoa, tá ligado? Então, mano... É, aí que tá o negócio. E pode ter mais que um corpo seco. E hoje, velho, sério mesmo. Todo mundo presta atenção, né, André? Que merda que é essa? Estrada que não tem, mano. Tchau. Olha, tá vendo, galera? Aqui não tem nada aqui perto. Olha o barulho dentro da mata. Mano, parece que eu vim cortando madeira. Então, vamos começar logo, mano. O que você ia falar, Renan? Não, para nós prestar paciência, vocês vão no celular, mano. Na cama, assim. E não deixar passar batida igual assim. Igual o bagulho do pé, por exemplo. É, mano, não vai deixar passar nada batida. Então, é isso, galera. Mano, sem mais enrolação, partiu a mais costadora de lina. Eu preciso na minha frente agora, Renan. Tá bora. Tô sem lanterna. Vem comigo aqui. Vamos, mano. Faz tempo que a gente não vem aqui, hein? Caraca. Vem. Fica sempre atento, mano. É. Coloquei. O robô tá aí, né? Tá. Protege o Miguel aí, mano. O Miguel que tá com o robô. Eu não vejo, Miguel. Rapaz do céu. Olha aqui, mano. Olha o buracão que tem aqui, gente. Olha o buracão. Caiu aqui, já era, velho. Olha, tem uma poça d'água ali. É. Mano, que buracão, velho. Tem acesso ali embaixo? Não, não sei. Não que eu saiba. Tem um ótimo esconderijo ali, viu? Outra caverna, mano. Cuidado que aí. Mano, o Renan quase caiu aqui, ó. Quase caí, velho. Quase mesmo. É, reto aqui, ó. Outra caverna, mano. Mano, tem um buraquinho ali, velho. Olha o buraco ali, mano. Verdade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem lá, vem. Cuidado. Olha ali, mano. Não é pra nada não, mas cabe uma pessoa ali certinho. Cabe, cabe. Nossa, que lindo. Quer que eu entrei lá? Hã? Tem coragem de entrar? Não. Tá louco? Esse não é nosso foco de missão, não. Morou lá, pedra ali. Tiago, fica esperto aí. Fechou. Arretar guarda. Caramba, você soltou com esse barulho? Hã? Parece que tinha um bagulho gritando lá no fundo, mano. Não ouvi. Tem alguém aí? Se bem que não é bom a gente ficar gritando nem falando muito, mano. Não, não. Vamos, 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 vamos. Vai, Renan. Fechada, mata aqui. Fechou. A caverna tá aqui já. A caverna aqui, mano. Não vou nem entrar lá, velho. Esperar tudo, mano. Deixa eu entrar aqui. Chegou já? Nossa, faz tempo, hein? Caraca, velho. Caraca, mano. E o robô vai conseguir entrar? Mano, sim. Seguinte. Robô, 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 robô. Vamos preparar o robô. Mano, vamos lá. Mano, fica atento aí vocês dois na entrada. Será que ele vai conseguir andar nessa areia aqui? Mano, eu nem lembro como liga ele, velho. Traz aqui, ó. Três vezes. Muito tecnológico, mas vocês não tem noção, velho. Vamos ver se vai andar na areia. Mano, eu preciso de alguém que... Eu preciso de alguém, mano, que... Que, nele? Que colocou a lanterna nele. Eu coloco. Consegui conectar nele. Já estou nele, mano. Eu acabei de adentrar no robô. Mano, a gente agora, essa parte, a gente tá colocando a lanterna nele, porque ele não vem com lanterna, infelizmente. E eu vou alterar, provavelmente, as cores dele só, mano. Ok, roubou pronto pra ação. Caramba, mano. O que aconteceu com ele? Então, mano, vamos... Ó, cadê o CK-Arma aqui, velho? Vamos ver se ele vai conseguir, ó. É que é um solo bem acidentado, mano. Ah, sacota ele não conseguia, mano. Que poeira, velho. Mano, velho, mano, bota ele aqui perto, aqui. Tá, velho, tá subida, velho. Bota lá perto, mano. Ali perto, mano, da entrada, vai. Mano, vamos ficar aqui, galera. Tô sentindo um ar meio... Meio ruim, mano. Você também? Vai descer, velho. Vai. Caraca, mano. Deixa eu ver. Vai estar bem distante da entradinha, galera, justamente pra... Tentar evitar, ele tá indo, mano. Certo, cuidado. Ele tá indo. Pode virar, isso, isso. Devagar, devagar, devagar. Devagar. Ele tem um... Vem um barranho, mano. Olha lá, que medo, mano. Olha lá. Ele adentrando, ó. Só segue essa imagem. Olha lá, mano. Devagar. O robô, você é fudido, mano. Caraca, velho. Olha a tecnologia do seu robô, galera, ó. Só aqui se... Ô, mano. Deixa eu ver, ele é louco, mano. Olha lá, mano. Olha ele adentrando lá dentro, mano. A gente não sabe o que tem lá dentro. Caraca, tem um barrasinho. Tem algum bagulho errado. Sabe por quê? Ah. Ele cavalou num... Ele cavalou, mano. Mano. E é bem na itália da caverna. Quem que vai lá? E agora? Vai lá. Eu vou, eu vou, mano. Vai correndo. Eu vou só tirar o galho. Só dá um... Mano. A questão é que ele na ca... Ô, tá tendo uma interferência na itália da caverna. A caverna é bem funda, galera. Então dá pra gente fazer alguma coisa ainda. Eu acho que as pedras interferem na... Olha o galho aqui, mano. Nossa, tem um galhão na frente. Sai daí, Renan. Calma aí, vou tirar o galho. Empurra ele, porque ele deve estar atolado. Vai, vai. Tenta aí, tenta aí. Empurra ele. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Foi, mano. Entre na caverna, galera. Mano, que estranho aqui dentro. Ô, Deus do céu, mano. Vem fazendo barulho, hein? Vem pra cá, pera aí. Ô, que clima estranho ali dentro, velho. Tá mais frio ou tá mais calor lá dentro? Tá mais frio. Deixa eu ver. Ô, pera aí. Que, nego? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí, Renan. Não, pera aí, pera aí. Eu fui prestar atenção e vocês pulando igual uns loucos. Algo derrubou ele, mano. Derrubou? O quê? Ó, ele não tá de pé. Ué, como assim? O quê? Não. Eu vou entrar lá e eu vou desvirar ele. Não, mano. Se eu não voltar, tá muito boa. Tá muito fundo. E aí, galera. Acabou, acabou, acabou. Perdeu sinal. Perdeu sinal. Fica aí. Eu vou desvirar ele. Nossa, mano. Ele tá capotado mesmo. Não tá capotado. O que aconteceu? Ele tá capotado, mano. Ô, eu tô desarmado, velho. Segura aqui. Segura aqui que eu tô olhando aqui, ô, Renato. O robô ainda tá funcionando, mano. Ô, a caverna é muito longa, mano. Tá funcionando ainda. Mira pra ele, ô, Renan. Mira nele, mira nele. Peraí, peraí. Não tá certo isso aí, ô, Renan. Não tá funcionando. Ô, Renan, não tá certo isso aí sozinho, Renan. Vamos ir. Por quê? Não tem porquê ele sozinho, velho. Ó, voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Ah, tá segurando. Eu tô te vendo daí. Eu tô te... Segura, segura o robô. Ele não mexe não, Thiago. É, não mexe não. Tô segurando. Thiago, você tá acelerando o robô. Não, não tô fazendo nada, Renato. Segura, segura. Vem, vem. Tô te vendo. Mano, como que o robô? Como que o robô? Quieto. O quê? Tá bom. Vai, 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 vai. Como é que os robôs viram só os igrejeitos, velho? Mano, ele tava capotado aí. Olha aqui. Ah, mano, acho que tem uma desminibilização. Não foi isso, mano. Ele virou no resto. De frente, mano. E aí, comigo? Deixa eu ver, deixa eu ver a caverna. Olha isso, mano. Ó, é até essa luz verde aqui. Fé, você tá tirando com o robô aí. Não, mano, a caverna é muito fundo. Tá brindando, a cara. A caverna quase tá brindando. Olha isso, galera. Essa é a caverna por dentro. Que louca, mano. Caraca. Qual que é o máximo que ela consegue ir, mano? Ó, não é, tipo... Aquilo ali é osso? Parecia osso. Parecia osso mesmo? Mano, olha que estranha essa caverna. Mano, que teto da caverna é esse, velho? Olha aqui. Mano, tá travando de novo. Mano, eu vi um bagulho estranho ali. Deixa eu ver. Eu vi um bagulho estranho ali. Eu vi um bagulho estranho. Travou? Travou. Travou. Olha lá, derrubou. Olha lá. Derrubou, mano. Ué, mano, eu olhei pra você. Na hora que eu olhei, o bagulho tava capotado de novo. Vamos lá, mano. Tem alguém aí? É o corpo seco, mano. Acelera, mano. Acelera ele, vamos ver. Tá capotado, ó. Como é que o bagulho... Atira, pra ver se eu mirar no chão. Aí, ó. Tá capotado mesmo. Tá capotado mesmo. Mas a primeira vez tava capotado? Tá, ele acabou de abrir. O Guana vai ter que entrar, mano. Vai, vamos entrar. Não vai sozinho, não, mano. É. O Guana vai junto. Ó, ele tá capotado mesmo, mano. Nossa, aqui é estreito, hein. Vai, vai. Olha lá, você consegue ver? Filma lá, Miguel. Olha ele lá, capotado. Tá tombado, mano. Mas tá muito... Peraí, vou só eu de novo, mano. Vai, vai seis pra trás. Vai seis pra trás. Não, não, mano. Vai seis pra trás. Vai seis pra trás. Pode ir. Olha, é qualquer coisa se você dá um grito. Vai pra trás. Só ele pra trás. Vai pra trás. Ó, eu vou ficar aqui. É melhor eu, eu, eu. Aconteceu alguma coisa comigo que é com todo mundo. Mano, eu tô aqui. Galera, vocês não tem noção. A gente não veio aqui à toa. A gente nem falou no começo do vídeo. Mas, tipo, quase mais ninguém tá entrando nessa caverna, véi. Tipo, geralmente, mano, nos últimos dias, tipo, dizem ouvir barulhos estranhos, grito. E não é de gente, tá ligado? Mano, ele tá virado, véi. E essa caverna, ela tem vários buracos, várias entradinhas. Tipo, eu não sei, pode estar camuflado. Eu vou correndo. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Mas o robô, ele não capotou descendo aqui? Capotou lá no reto praticamente, véi? Não, alguém tombou ele. Alguém quem? Vai pra trás, vai pra trás. Eu vou entrar, mano. Fica aí. Não pode ir pra trás. Você grita, véi. Mano, tem um barulho lá no fundo, mano. Então vamos lá, mano. Qual coisa eu grito, vocês buscam ajuda ou fazem alguma coisa. Demorou? Esses bagulhos sempre dão um pouco errado, né, mano? Parece que é um negócio perseguindo, véi. Renato! Renato! Eu não gosto quando ele tenta dar de herói, tá ligado? Tem uma roupa quando ele tenta dar uma de herói, aí eu sou herói. É isso aí que eu tô falando, meu Deus, merda, merda! Você vai pra onde? Vai, 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 vai! Tô perdido, tô perdido aqui. Vai, 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 vai. O que que aconteceu, mano? Mano do céu, olha aqui. O que que aconteceu? Pô, de novo, véi. O que que aconteceu? O que que você viu? O que que você viu? Fala, véi. Que luz é aquela, ó, lá dentro, ó lá? Tem uma luz lá, mano. Você tá vendo? Aham. Aí. Desliga as luzes. Desliga, desliga tudo. Não, desliga, eu acho que a luz aqui, ó. Não, continuou. Cadê o robô? Vamos botar, vamos botar? Não, não fica com a luz apagada aqui, não. Pô, o que que você viu, mano? O que que você viu, Renato? Renato. Ciada, tem um cara lá, mano. Como assim, véi? Você viu ele? É um cara, um homem. Humano ou um cara, um cara, você tá ligado? Mano, se eu falar aqui... Mas será que a imagem do robô não captou, Renato? Mano, eu tô em choque, viado. A imagem do robô não captou? Pô, se acontece esse bagulho, eu fico preocupado, mano, porque... Tipo assim, como que foi? Não sei se é um bagulho que age na mente do seu... Eu vou explicar, tipo, o que aconteceu. Quando eu peguei o robô, eu olhei pra frente, não tinha nada. Quando eu olhei, assim, tinha tipo uma pedra ali entrando assim. Só um barulho parado? Ai, que susto, mano. Você é louco, mano? Não sei se é, não. Tinha algo assim, ó, debruçado, tipo assim, pálido, mano. Um encostado? Encostado, mas não... É um corpo seco, mano. Não sei se era, mas podia ser um cara, um bêbado, um... Quem que vai estar bêbado uma hora dessas aqui, véi? Não, era um bagulho esquisito, assim, mano. Tipo... Será que quando o robô ia... Eu sabia, Renan, você ouviu o carro correndo, mano. Será que era isso que estava fazendo derrubar o carrinho, mano? Não, mano, tem pegada estranha lá. Renan, você quer entrar lá? Vamos ver se tem pegada alguma coisinha? Eu entro, mano, eu topo. Vai você aí, o Léo. Mano, vai ser mancada. Aí você e vai só ver. Tive a pegada mesmo, eu não vou entrar mais, não. Ô, Miguel, tá bem? Mano, tô sentindo um negócio muito ruim, tio. Tá bem? Ô, mano, é melhor você... Não, ô, Léo, não vai não, não vai não, nego. Não vai não. Fica aqui, fica aqui, fica de boa. Só para o piloto estar hidratado, né, viado? Renan, tá bem? Eu tô bem, não. Eu tô, mano, tô de boa, hein? Eu fico só preocupado que, tipo, não sei se pode ser alguma coisa da mente ou se for alguém mesmo, mano. Vem, vem, vem vocês. Me mostra se não te viu. Mas você se sentiu mal? Não, mano. Eu não vou restante, tipo, não vou nem pra mim. Ele não sai pra cima de mim. Eu não vou não, mano. Eu só vou ver se tem a pegada. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Olha pra esquerda. Pode ir, pode ir que eu vou ficar aqui. Entra pra esquerda, olha pra esquerda. Mano, tem um bagulho lá na esquerda, tio. Eu só não sei se é gente. Eu não sei o que é um bagulho, tipo, vai lá, viado. Ah, mano, você deve estar de zoeira, velho. Não tô, mano, juro, viado. Vai lá, Miguel. Eu posso entrar lá? Vem, 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 vem. Ele tá lá. Ele tá lá. Não, o que que tá lá, mano? Ele vai pra baixo, vai. Vai, vai, vai. Abortar a missão, abortar a missão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, não, para não. Vem, 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 vem. Rapaziada, eu liguei a GoPro no meio do caminho porque a bateria da minha outra câmera acabou. Calma aí, mano. Tô filmando. Cuidado, não é espirado. Mano, você é mancada, velho. Você não sabe que não é viu, Thiago. O que que vocês viram, mano? Vocês gritam e vão vir, mano. Por que? Tô aqui, né? Tô aqui, mano. Não viu, sei, mano. Mano, Thiago, você não sabe que não é viu, mano. Você é mancada? O cara tava, tipo, assim, podridão, mano. O cara tinha, tipo, assim... Tá bem, mano? Verruga, não, bagulho de... Mano, hã? Eu vi verruga, tipo, aqui, desse lado, desse braço aqui, ó. Eu não vi, mano. Mano, eu vi o olho dele fundo, velho. Parecia que não tinha. É, mano, eu vi a mesma coisa. Mas não é o corpo seco? É, o corpo seco, velho. Sabe como que é, velho? Hã? É igualzinho que você falou no comecinho da lenda, mano. É um bagulho em estado de decomposição, velho. Mano, você mancada o cabelo? Mas tava parado quando eu fui lá. É um bagulho que igual falou... Mano, mano, mano. Cara, olha lá, galera. Olha lá, olha lá, viado. Mano, vamos sair daqui, viado. Caralho, viado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ô, o bagulho tá vindo atrás de nós, velho. Vai, sobe, 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 sobe. Vai, velho, caralho. Cuidado, Léo. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Não, 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 mano. Ele tá fechado o caminho. Aí, chegamos na seca. Chegamos na seca. Vem, vem, vem. Vem, todo mundo de aici, todo mundo de aici. Chegamos na seca, chegamos na seca. Com, 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 com. Ai, ai. Apa azi, ia de te augura. Vai, vai, vai. Vamos, vai. Vai, 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 vai. Ah, câmera, câmera. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Obrigado.